Bom dia, segundo ano C, como está essa turma maravilhosa, cheia de energia, energia positiva, esse povo que eu sei que adora fazer atividade, atividade de ciências. Hoje nós teremos aí a nossa aula na disciplina de ciências, onde nós teremos aí o conteúdo, objetos do cotidiano, os objetos que nós utilizamos aí no nosso dia a dia e os objetos antigos, como é que eles eram? Hoje nós iremos dar aquela revisada neste conteúdo, exatamente, e também saber um pouco do que esses objetos são feitos, ok? Qual é a matéria-prima deles? Nós também teremos aí a correção da aula passada, exatamente, na aula passada a gente viu aí o conteúdo, nutrição das plantas, olha aí como é importante, não é? Manter aí as plantas nutridas, nós precisamos nos nutrir através dos alimentos, né? Da água que tomamos, imagine as plantas, né? Elas também precisam, né? Para poder florescer e dar frutos, ok? Meus amores, mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, nós iremos falar com Jesus, Nós iremos falar cantando, vamos lá cantar para Jesus? Vamos lá? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, No mar da Galileia, puxaram a rede, mas não pegaram peixe, puxaram a rede, mas não pegaram peixe, No mar da Galileia, Jesus ordenou que jogassem do outro lado, Jesus ordenou que jogassem do outro lado, No mar da Galileia, no mar da Galileia, puxaram a rede cheinha de peixinho, puxaram a rede cheinha de peixinho, No mar da Galileia, no mar da Galileia, olha só, né? Falando aí dos milagres de Jesus. Agora sim, que nós já falamos com ele, nós iremos fazer a correção da aula passada, vamos lá? Na aula passada, nós vimos aí o conteúdo Nutrição das Plantas, na página 391, 392 e 393. Nós vimos, olha só, nesse conteúdo Nutrição das Plantas, a gente viu que, nós temos aqui, a raiz, o caule, a flor, a folha, o fruto E nós temos a semente, exatamente, são aí as partes da planta. Agora nós iremos saber qual a função de cada parte dessa na planta, ok? Vamos lá! A raiz, absorção, armazenamento e fixação, ou seja, ela fixa a planta ali no solo, ela absorve os nutrientes ali no solo E ela faz ali aquele armazenamento daqueles nutrientes que ela necessita. Olha como a raiz é extremamente importante para a nutrição da planta, né? E nós temos aí o caule, o caule é a sustentação, o transporte e o armazenamento desses nutrientes para o restante da planta. Nós temos o fruto, é a proteção da semente, né? É a dispensão da semente, ou seja, ele protege a semente ao mesmo tempo que ele a libera para ela germinar em uma nova planta. E nós temos a folha, olha aí, a folha, ela é responsável pela fotossíntese, pela respiração e pela transpiração, né? Desta plantinha aí. A flor, olha só, a flor, ela é responsável pela reprodução, exatamente. Ela é que gera aqui o fruto e desse fruto sai o quê? As sementes e essa semente ela vai germinar ali uma nova plantinha. Então, essas aqui são as partes da planta e suas funções. Dando aqui continuidade. Passos da planta e suas funções. Enumere a segunda coluna de acordo com a função de cada parte da planta. Vamos aqui. A raiz é a número 1. O caule, número 2. As folhas, número 3. As flores, número 4. O fruto, número 5. As sementes, número 6. Agora nós iremos identificar de acordo com as definições que tem ao lado. Por meio delas, as plantas respiram. Nós estamos falando de quem? As folhas, que está representada aqui pelo número 3. Dando origem a novas plantas. Nós estamos falando aqui do número 6, que é as sementes. Fixa a planta no solo. Nós estamos falando do número 1, que é a raiz. Sustenta os galhos, as flores e os frutos. Nós estamos falando aqui do número 2, que é o caule. Reprodução. Quem é responsável aqui pela reprodução? É as flores. Porque é delas que vem o quê? Os frutos. E dos frutos é que vai sair as sementes. E das sementes ali, vai germinar uma nova planta. E as flores estão representadas aqui pelo número 4. E nós temos aqui os frutos, representados aqui pelo número 5, que é quem protege ali as sementes. Ok? Então, vocês irão aí fazer essa atividade enumerando desta forma. Para você que já fez nota 10, parabéns. Para você que ainda não fez, eu estou no aguardo da realização dessa atividade para eu colocar lá a sua frequência. Agora, nós iremos fazer aqui a apresentação do conteúdo da nossa aula de hoje. Onde nós temos aqui os objetos do cotidiano. Nas páginas 394 a 400. É onde nós encontraremos aí este conteúdo. Os objetos do cotidiano. Observe que nessa página, olha só, você tem aqui vários objetos que nós utilizamos. Uma caixa, uma mesa com cadeira, sapato, garrafa pet, mochila, caneta, um brinquedo. São objetos que nós utilizamos. Nas imagens das quais eu mostrei para vocês, estão vários objetos com uso do dia a dia. Na produção atual desses objetos, são usados vários materiais. Se você olhar a caneta estereográfica, por exemplo, verá que é feita de tinta, plástico e metal. As embalagens longa-vida de leite e suco, embora pareçam ser feitas de papel, quando as observamos por fora, são compostas por material plástico, chamado polietileno. Papel alumínio dispostos em camadas. Observem aí no livro de vocês, olha só. Na página 396, vem pedindo para que vocês especifiquem do que é feito cada objeto. Na página 398, já fala sobre o vidro. Fala assim, veja o caso da embalagem de leite e de vidro. Será que a substituição dela por sacos plásticos primeiro e depois por embalagens longa-vida trouxe algum benefício? O vidro quebra com facilidade. Já a embalagem de plástico não, assim como a longa-vida, que é a embalagem das caixas de leite. No caso das malas escolares de couro, a capacidade de adicionar os livros era limitada, porque o couro não estica tanto quanto os tecidos de que são feitas as mochilas na atualidade. O couro, nesse caso, é menos flexível que o tecido. E a caneta tinteiro, por exemplo, só se percebia que a tinta havia acabado quando ela começava a falhar. E então, era preciso enchê-la de novo. Já a maior parte das canetas esferiográficas permite visualizar quando a tinta vai terminar. E assim, sabemos que logo precisaremos de outra. Porque a carga de tinta está dentro de um cartucho de plástico transparente, nos permitindo observar se tem muita tinta ou não. Na página 399, você tem mais alguns objetos, olha só, deixa eu aproximar aqui, onde vocês observam as transformações que os objetos foram sofrendo ao longo do tempo. quando eles foram se transformando, foram se adequando, de acordo com as necessidades das pessoas. E lá na página 400 tem um exercício de revisão, para vocês revisarem este conteúdo. Trouxe aqui também para vocês objetos que eram utilizados antigamente. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, você vai observar que antigamente não existia celular, somente aquele telefone de fio que existiam nas casas. E não era rara as casas que tinham condições de ter aqueles telefones, né? Era coisa de luxo na época. A televisão de antigamente, ela também tinha ali umas características bem diferenciadas das televisões que nós temos hoje. Assim como o rádio, assim como outros objetos que existiam antigamente. Hoje, temos que ainda existe, mas existe com outras características. Outros passaram a não existir mais, por não ter mais utilidade no formato que era antigamente. Olha só. Você não adotou a variedade de objetos que existem ao nosso redor? Veja nas imagens a seguir, como o mesmo material pode ser utilizado para a fabricação de diferentes objetos e como os objetos são feitos de diferentes materiais. Nós temos aqui o pneu, nós temos aqui a cadeira, nós temos a mesa, a meia, o aquário, o CD, o balde, a faca e nós temos aqui uma conta. Porque a gente pode perceber que são objetos diferentes, né? Tem aí a matéria-prima diferente, outros têm a matéria-prima igual, né? E ambos têm aí a sua utilidade diferenciada. Por exemplo, você percebe que a cômoda e a mesa são feitas aí de madeira. No entanto, o que você observa? Que ambos têm aí utilidades diferentes, não é mesmo? A cômoda serve para você guardar aí as roupas ou algo que você deseje guardar. A mesa, ela serve para você colocar ali na sua sala de jantar, na sua cozinha e tal. Então, a gente percebe que o mesmo material pode ser utilizado para fazer vários objetos, que ambos terão aí objetos esses, que ambos terão utilidades diferentes, ok? Então, essa atividade de revisão, ela vai estar disponível para vocês na plataforma e no grupo também, ok? Quem ainda não fez essa atividade do livro, faz e me envia para eu poder colocar lá a sua presença. Na frequência, ok? E quem já enviou, ok, faz somente a atividade de revisão que vai estar disponível lá para você fazer. Aí você tem a opção de escrever ou de fazer a atividade impressa, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desde já eu deixo para vocês um abraço virtual bem carinhoso e até a próxima aula.